Go, go, go Pra as novinha do Jacaré, de 14 que tá fudendo Pra as novinha do Jacaré, de 14 que tá fudendo Tá fudendo, tá fudendo, tá fudar, fudar, fudendo Vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo Quando to menos esperar DJ Lula tá tico, 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 tá tico menos Pras novinha do Jacaré, de quatorze que tá fudendo Pras novinha do Jacaré, de quatorze que tá fudendo Tem quatorze eu tô botando, os pais não tô respeitando 14 eu tô botando, os pais não tô respeitando Que se foda a porra toda não tem festa de 15 anos Que se foda a porra toda não tem festa de 15 anos Joga xereca no meu peru, joga xereca no meu peru Joga xereca no meu peru, joga xereca no meu peru Pra novinha do Jacaré, de 14 que tá fudendo Pra novinha do Jacaré, de 14 que tá fudendo Tá fudendo, tá fudendo, tá fudar, fudar, fudendo Vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo Quando tô menos esperando, DJ Lula tá tico, 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 tá tico mesmo Pra novinha do jacaré, de 14 que tá fudendo Pra novinha do jacaré, de 14 que tá fudendo Tem 14 eu tô botando, os pais não tô respeitando Tem 14 eu tô botando, os pais não tô respeitando Que se foda a porra toda não tem festa de 15 anos Que se foda a porra toda não tem festa de 15 anos Joga xereca no meu peru, joga xereca no meu peru Joga xereca no meu peru, joga xereca no meu peru Uh, 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 uh Obrigado.